Motoristas do Uber cobram da CMTU uma investigação sobre as agressões envolvendo taxistas no último fim de semana que a gente mostrou aqui no Jornal Torobá. O sindicato que representa os motoristas de táxi alega que toda confusão foi provocada pelos profissionais do aplicativo que não tem serviço regulamentado na cidade. Essas imagens da confusão no fim de semana envolvendo motoristas do aplicativo Uber e taxistas foram encaminhadas à CMTU. A associação que representa motoristas de aplicativos de Londrina, a Ampalon, protocolou na companhia um pedido de providências. O motorista desse ele mostrou que não tem condições emocionais de dirigir um táxi. Então a gente está cobrando uma sindicância por parte da CMTU e que realmente esse motorista seja penalizado pelo que ele fez no último final de semana. Ninguém da CMTU quis gravar entrevista. Por meio de uma nota, a assessoria de comunicação informou que a partir das imagens da confusão será aberto um procedimento administrativo para apurar fatos e responsabilidades. O prazo de conclusão é de 90 dias. Entre as punições, a previsão de multa, suspensão e até cassação da autorização da prestação de serviço. Mas no caso apenas para os taxistas que são regulamentados. Se ele tem que punir o taxista, sim, tudo bem. Mas o taxista agrediu quem? Uma pessoa que está fazendo um trabalho com o aplicativo que não está autorizada a trabalhar, a fazer esse tipo de serviço na cidade. Como a confusão começou em frente ao centro de eventos de Cambé, o caso está sendo investigado por lá. Após uma discussão entre taxistas e motoristas do aplicativo, houve perseguição que terminou em agressão. Mas os dois lados têm versões diferentes de quem começou a briga. Eles começaram a gritar o nome do aplicativo deles, provocando os taxistas. Aí tem um senhor, um japonês, por nome de Moriyama, que tem um pão de táxi em frente à Santa Casa, se sentiu insultado e foi conversar com um dos rapazes do aplicativo. E esse japonês, o taxista, foi agredido lá e simplesmente os taxistas viram que o movimento estava fraco. Alguns taxistas resolveram vir embora para Londrina. Vinha três taxistas no sentido Londrina e um carro preto de um aplicativo seguindo os três taxistas. Foi fechado pelo carro preto. Os taxistas tiveram que sair no costamento para conseguir fazer a ultrapassagem. Em seguida, encontrou com os outros três taxistas e pararam, aí próximo do Parque Neibraga. Foi onde o carro preto parou ainda, provocando mais os taxistas e gravando e falando, xingando e mandando bater nele. O taxista mais alterado, que a gente até pede desculpa para a população, porque ele meio alterado, ele pegou alguma coisa que tinha no carro dele e simplesmente bateu na mão do rapaz do aplicativo, derrubando o celular que ele estava fazendo a filmagem. Os vídeos que estão circulando pela internet deixaram bem claro que quem perseguiu foi os taxistas. Na verdade, tem até um vídeo circulando na internet de um motorista de táxi dando ré na rodovia para impedir a passagem do motorista de Uber. Então é totalmente mentirosa a alegação do presidente do sindicato. Tinha mais motoristas na ocasião e esses motoristas também foram agredidos por taxistas.